Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Meia noite, depois eu vou acordar, dar banho neles. Você vai me ajudar a cuidar deles? Vou. Vai botar pra dormir, dar café da manhã. Meu pai, eu sou uma menina, eu sou uma menina. Sou uma menina? Sim. E se o papai do céu mandar um menino? Tudo bem se mandar os dois. Se mandar os dois, tudo bem? Igual no filme do Beethoven, né? É a mais velha, o do meio menino e a mais novinha menina também, né? Colora assim. Meio. Não é assim que pinta. A gente tem que pintar ali se o que é porfidil. Não, você só não pode pintar no mesmo lugar se não rasga o papel, meu amor. É, se botar tinta demais, derrete o papel. Não pode botar tanta tinta, entendeu? Não tá derretendo. Você não fez um furão aí? Rasgou o papel, né, Zoe? Aliás, já rasgou a mesa toda. Já acabou com a mesa. Zoe. Olha que bonitinho que tá ficando o elefantinho da vovó. O elefantinho azul. E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. E veio dormir aqui hoje. Olha o que ela come de manhã, sucrilhos. Eu fiz um coração. Ai, você é muito linda. Deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.